Coloquei uma película de vidro no meu coração Você não me arranha mais Me joga no chão Não tem importância mais Pro meu coração Você já quebrou Pra ter proteção Coloquei uma película de vidro no meu coração O chão frio da minha sala Costuma ser mais macio que as tuas palavras Costuma ser como sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter Fera presa e mal alimentada Ousas manter Essa máscara fingida Que tu usas como rosto Vai se desmanchando Dia a dia Pouco a pouco E eu não quero mais Pouco E eu não quero mais Pouco Vou em cinzas de espelho Por esse céu silento Dentro deste aguaio Nosso armário vai fora E as mentiras descaradas Ousas manter Ousas manter Feira presa e mal alimentada Ousas manter Essa máscara fingida Que tu usas como rosto Vai se desmanchando Dia a dia Pouco a pouco E eu não quero mais Pouco E eu não quero mais Pouco Eu quero mais É que você se foda E eu não quero mais